O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é apontado por parte da mídia e da opinião pública como estadista e como boa indicação técnica, devido à sua postura diante da pandemia do coronavírus. No entanto, tal empolgação não corresponde à verdade. Além de seus diversos erros à frente da crise, como defender o direito de Jair Bolsonaro a não mostrar os exames que realizou e dizer que os casos devem diminuir após o contágio de 50% da população, Mandetta possui trajetória controversa. Além de ser o encarregado de Bolsonaro para o sucateamento da saúde pública e para o fortalecimento do setor privado, a carreira política de Mandetta é repleta de escândalos que envolvem acusações de desvio de verba pública, fraudes em licitação, tráfico de influência e tentativa de forjar o laudo de morte de um indígena assassinado. Listamos alguns deles.